Olá, Chico e Teto! Oi! Olá, pessoal! Oi, Chico e Teto! Como estão? Saudações! Subam a bordo! Agora vamos andar no trenzinho! Oh, maquinista Mickey! Qual é a próxima parada? Bom, nós já pegamos a clarabela. Depois pegamos Chico e Teto. Agora nós temos que pegar... Oh! O convidado misterioso! Ele está na montanha dos Viscos! E a que horas nós temos que chegar lá? Ah! Isso! Cinco horas! É, Mickey! Quem é o convidado especial que vamos pegar na montanha dos Viscos? Bom, na verdade, são dois amigos que gostam da neve mais do que qualquer um que eu conheça! E nós geralmente os vemos uma vez ao ano! Ah, estou louca para conhecê-lo e seja lá quem for! Mais rápido! Mais rápido! Vamos! Tenha paciência, Donald! Tenho certeza de que logo vamos chegar ao topo da montanha dos Viscos se não tivermos que fazer nenhuma parada! E agora? Não tem como passarmos por cima ou ao redor deste monte grande e velho de neve! O que vamos fazer? Vamos todos dizer... A todos! Hum... Qual Mickey objeto podemos usar para nos ajudar a passar pela neve? É... A colher de sorvete gigante, nós podemos usá-la para cavar a neve! Está na mão! É só a ação! Ah, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão! A colher de sorvete gigante, nós vamos nos ajudar a passar pela neve! Viva! Viva! Conseguimos! Vamos continuar nossa viagem! Conseguimos! Graças a você que cavou tão bem, Pateta! Não foi nada, Mickey! E agora podemos descobrir quem são nossos convidados especiais! Veja quem chegou bem na hora! Puxa! É o Papai Noel e a Senhora Noel! Eles são os amigos que só vemos uma vez ao ano! Suba, Papai Noel! Reservamos o vagão losango para você e sua senhora! Muito obrigado, Mickey! Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Legenda por Sônia Ruberti